Olá Dr. Bele Santos Farias do Fórmula Profissional Online e estamos aqui com esse estatua aqui de ventilador britânico de 30. Muita gente está perguntando como é que se faz as bobinas. A gente faz nessas formas aqui assim. Você pode fazer de madeira. Tem essas. Entra aqui ó. Entra aqui. Para dar uma forminha dessa tem vários tamanhos. Você manda um macineiro aí fazer. Tem essas brechinhas aqui que entra aqui. Você faz as bobinas. Você encaixa aqui. Tem vários tamanhos. Tem esse tamanho. Tem esse tamanho aqui ó. É do jeito que eu faço as bobinas. É nessas formas. Pode ver que eu já fiz um voltado. São várias formas. Você pode estar botando aí no seu saquinho aqui é cheio de forma. Tira a medida. E para fazer aqui a parte. Você bota aqui 700. Entendeu? 800. De fio 34. Esse de 30. Depois eu vou explicar aqui como é que é a. A parte da velocidade. Que todo mundo está perguntando. Estão perguntando a parte da velocidade. O mesmo jeitinho do outro. Você vai encaixar. Tá aqui. O mesmo jeitinho do outro. Estou aqui. Só que esse aqui é 800. Fio 34. Trabalho. Trabalho. Uma fala auxiliar. Vou botar a mesma coisa aqui ó. Deixa eu botar aqui do jeito para vocês verem. Eu vou botar tudo aqui. Vai virar aqui ó. Vou botar o desenho dela. De novo mesmo jeitinho. Mesma coisa. Tá aqui direitinho ó. E. Passa 4, 1, 2, 3, 4 aqui Viro aqui para dar um apoio A mesma coisa, se eu botar por aqui também é a mesma coisa Vamos ver aqui, vamos chegar a parte da velocidade, eu vou explicar direito como é a parte da velocidade Aqui olha o desenho dela, para todos vocês tem, vai ser assim o jeito de botar, para todos Vocês vão ver como é a forma, no final eu vou dizer direitinho como é para vocês fazerem Não tem segredo não Então eu virei aqui, porque quando você vir aqui você tem um apoio, para se encaixar É mais ligeiro Desculpa ai gente, que eu estou meio rouco Nada, ela está meio estranha, mas... Vamos de pé, vamos de Jesus, está tudo certo, está assim também Quando vocês estiverem aprendendo, vocês viram para dar um apoiozinho aqui Eu não gosto de fazer bobina muito grande Se eu for encaixar assim com uma bobina pequena, aí fica ruim Pronto Pronto, agora vou explicar essa parte da velocidade Muitas vezes me perguntam Pronto, aqui tem 700, entendeu? 700 voltas 700, 700, 700, 700, 700 Aqui é um tape Como você estiver fazendo, você vai dividir esses 700 por 2 Por exemplo, aqui está os tapes Você vai fazer aqui, começa fazendo por ela Terminou 350, um tape, está aqui Está entendendo? Terminou um tape Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? É a primeira e a segunda velocidade Terminou aqui, aí você vai terminar a fazer 700, 700 e 700 350 Está explicado Nessa mesma bobina você vai botar Vai dividir por 2 700 e 350 350 E 350 Terminei 350 Na mesma bobina Terminei, faz um tape 350 Que faz 700 Outro tape E já passa para outro E quando for começar a encaixar Você vai Não começa pelos tapes não Pelos tapes aqui não Você vai começar por esse de cá Pelo fim Não vai encaixar pelo tape O tape é pelo último Você vai começar por esse aqui ó Está explicado Volta o vídeo para ver a explicação direitinho Vamos lá Você sai para todos os importados Vou encaixar aqui direitinho Está explicado a forma Que me pediram aí Já ilusa Está explicado como é que eu faço Você vai dividir Isso É Eu também posso fazer Um vídeo também fazendo a ligação De outro jeito Mas esse jeito aqui É o mais simples possível Para ajudar as pessoas A enrolar esse motor Terminando aqui Nunca começando pelo tape Não vai encaixar primeiro A partir do tape não É por último tape Que é a parte da velocidade Fazendo isso Fazendo isso Mesmo jeito Se for 200 Se for A partir da 500 Você vai dividir 500 Dá 250 250 Ou mais 250 500 Terminou 250 Eu tiro um tape E assim sucessivamente Entendeu? É uma forma Fácil Simples Não precisa estar Aquelas ligações Todas Mas eu vou fazer um também Com uma ligação De outro jeito Aqui para vocês verem Também Se quiser fazer de outro jeito Mas esse jeito aqui É o mais simples possível Todas As pessoas aqui Da minha região Eles fazem a ligação assim Dá a velocidade certinha É a mesma coisa aqui Entrou aqui Vou explicar também Agora na hora da ligação Aqui Para vocês Verem direitinho Porque muita gente Perguntou aqui Como é a ligação E vira aqui gente Para dar um apoio Muita gente pergunta Ah você virou a bobina Aqui ó Se eu quisesse botar aqui Eu botava aqui assim Só que eu fiz essa aqui Um pouco apertada Eu não gosto de fazer bobina Muito grande É meu padrão mesmo aqui Porque Eu procuro Fazer Parecido com as originais Vocês não sabem Que quanto mais bobina Tiver Justinha Mais força o ventilador vai ter Essa é a dica aí Para vocês aí também Fiz a rotação também Olha nos outros vídeos aí Direitinho Que puder ajudar vocês aí No comentário também Estou respondendo aí Aqui ó Encaixando por aqui Mesma coisa ó Se eu fosse encaixar aqui para frente Eu só viro aqui gente Para dar um apoio ó Você está vendo que você Virando aqui você tem Mal apoio Até de colocar as fibras Quando você estiver enrolando Vocês fazem isso também E vocês vão ver Na hora de você puxar a bobina também Eu também posso puxar para aqui Mas Estou explicando direitinho Para vocês No comentário aí No Ó Terminando isso aqui ó Para amarrar a mesma coisa ó Estou aqui Esse nó aqui já Ele quanto mais você aperta Mais Ele Ele prende Você bota o dedão aqui ó Bota o dedão aqui Bota ele aqui por debaixo Quanto mais você aperta ele Mais Ele Ele vai acolhar Olha Bota o dedão aqui ó Então Não é assim ó Fechou o dedão aqui ó Por dentro dele ó Quanto mais você aperta Ele vai apertar Eu estou aqui Vamos para a ligação Muita gente perguntou também Da ligação Fecha bem atenção Olha Eu estou no meu lado direito aqui né No meu lado direito O da partida O auxiliar Que vocês fazem aqui ó A partida aqui ó Tá vendo? Saindo Esse aqui No meu lado direito Que vai ser o seu também Se eu estar de frente É o capacitor Tá vendo? Ele fica O último da Da partida aqui Do auxiliar Tá vendo? É o vermelho Aqui é o capacitor Aqui na região minha Vermelha Beleza? Presta atenção Qualquer coisa Vai lá no comentário Olha que eu Eu desenrolo Virei aqui ó Tá vendo? Ficou O vermelho capacitor Do seu direito aqui Do trabalho Eu tenho trabalho É o trabalho É o É o trabalho Com auxiliar Tá vendo? Aqui ó Deixa eu botar aqui direitinho Que vocês verem Tá vendo? Com auxiliar Com trabalho Trabalho Você vai fechar os dois Que vai ser o Branco Que é o mais forte Precisa Presta atenção Trabalho com partida O trabalho E a partida Trabalho e auxiliar Que vocês falam Tá vendo? Vai ser o branco Presta atenção Tá vendo? Que é esse aqui ó Com esse aqui ó Trabalho Com auxiliar Fecha os dois do meu aqui É o branco É o mais forte O primeiro que vem Pro seu lado aqui Do tape É a segunda velocidade Você vai adotar o azul Beleza? O jogo vai ficar um pouquinho longo gente Mas esse aqui é pra vocês aprenderem Cadê o tape E o segundo tape Que é a primeira velocidade Você vai adotar o preto Ou o que você preferir aí Na sua região aí Preto Preto Beleza? E o O linha É o O que sobra do trabalho Tá vendo? É o que sobra do trabalho Do seu lado esquerdo É simples a ligação né? Tá vendo? Direitinho aqui pra você ver O que sobra aqui ó O que sobra aqui ó Tá vendo que aqui é o que eu trabalho É o linha Aqui eu boto o verde Na minha região Você pode botar cinza Você explicando o seu cliente aí Que o linha É o cinza e o verde E você que sabe aí Pronto Terminamos aqui Explicação da ligação Tá vendo? Direitinho aqui pra você ver de novo Bobinar Tá vendo? Ele solda aqui ó A gente manda aí pelos correios Olha Soldou aqui Entendeu? Não precisa você estar raspando Tá vendo? Quando ele faz essa bolinha aqui ó Ele tá soldando É prático, rápido Entendeu? Soldei aqui Soldei aqui ó A bolinha Eu fiz essa bolinha aqui ó Deixa eu ver se vocês vejam aí direitinho Deixa eu focar Ó Você fez essa bolinha aqui ó Tá soldado Soldei aqui A gente fez a bolinha aqui ó Aí ele solta essa bolinha E não lá Ela não solta Você vem aqui ó Vamos fechar o vídeo Bem explicadinho esse vídeo Bota lá no comentário Qual o motor que você quer que eu enrode ou rebobine Esse motor britânico também sai muito na minha região A maioria de ventilador queima O cara de hoje em dia não vem com cobre Aprenda Pratique No nome de Jesus ele vai dar tudo certo aí Você que tá desempregado Mostra a uma pessoa que tá desempregado que você pode Você pode Consertar um ventilador Não é difícil Qual os sintomas de ventilador Tem tudo aí no canal Só descer os vídeos aí que tem Várias coisas boas aí Tem mais Tem muito vídeo aí Pronto Dá aquela ajetadinha que eu sempre digo E esqueci Dizer que Vamos terminar aqui ó Você ainda dá um banho de verniz Dá um banho de verniz Deixa ele secando Pra depois a gente colocar no ventilador Gente ele tá aí Fica com Deus Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar com as pessoas Pra pessoas também Aprender Essa profissão muito boa Do FarmPro Online Tchau Tchau Tchau